DJ Bruno Mix, porra É o nome da lenda É o nome do... DJ Bruno Mix, só tu sou o que elas gostam É um tal de pok pok, é um tal de vapo vapo É um tal de trepa trepa, pra sentar jogar pro alto É um tal de pok pok, é um tal de vapo vapo É um tal de trepa trepa, pra sentar jogar pro alto Assim, 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 assim Piranha tu vem fazendo meu piru de trampolim Assim, 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 assim O DJ Bruno Mix te pega no sapatinho Ai caralho, é o DJ Bruno Mix, irmão O que o Bruno Mix falou? Vai molhar, pica de gato, é sequência de pok pok Vai molhar, pica de gato, é sequência de pok pok Vai jogar pro Bruno Mix, ele de catuca forte Não joga pro Bruno Mix, ele de catuca forte Catucadão, catucadão, catucadão É, é só catucadão, catucadão, catucadão O seu gosto dele, ele é marrento Ele é posturado, ele é marolento Sempre alinhado com o traje do momento Se não tá de lola, tá comando no flamengo O seu gosto dele, porque ele é marolento Mas que bailão é esse? O DJ Bruno Mix faz embala Mas hoje tem bailão E rola cachorrada Hoje tem bailão E rola cachorrada Vai salão Ai, DJ, não faz isso comigo Eu já prometi Não me vou ver com bandido Ai, DJ, não faz isso comigo Eu já prometi Não me vou ver com bandido DJ Bruno Mix A cachorrão A batida toca Nós com lança na mão A batida toca Nós com lança na mão Chamei minhas amigas Pra curtir esse bailão Do DJ Bruno Mix Esse moleque é mó chavão Olha, hoje tem bailão Hoje tem bailão Do DJ Bruno Mix Esse moleque é mó chavão Do DJ Bruno Mix Do DJ Bruno Mix Do DJ Bruno Mix Do DJ Bruno Mix